Conto um conto apresenta De Ray Bradbury A cidade inteira dorme Narração Marcelo Fávaro O relógio do tribunal soou sete vezes Os ecos das badaladas enfraqueceram Crepúsculo quente de verão aqui no norte da zona rural de Illinois Nessa pequena cidade muito distante de tudo Cercada por rio e uma floresta e uma campina e um lago As calçadas ainda fervendo As lojas se fechando e as ruas sombreadas E havia duas luas A lua do relógio com quatro faces para os quatro cantos da cidade Acima do tribunal negro e solene E a lua de verdade se elevando no leste escuro Em sua brancura de baunilha Na botica os ventiladores sussurravam no teto alto A sombra rococó das varandas Sentavam-se invisíveis algumas pessoas Ocasionalmente o brilho rosado das pontas incandescentes dos charutos As pontas de tela arranjiam as molas e batiam No calçamento purpúrio das ruas das noites de verão Corria Douglas Spalding Cães e meninos seguiam-no Oi senhorita Lavinia Os meninos se afastaram trotando Acenando calmamente para eles Lavinia Nebz estava sentada sozinha Com um copo alto de limonada fria entre os dedos brancos Levando-os aos lábios Bebericando e esperando Cheguei Lavinia Ela se virou e lá estava Francine Toda de branco neve Ao pé da escada da varanda Cheirando a zinha e hibisco Lavinia Nebz trancou a porta da frente E deixando na varanda o copo de limonada meio vazio Disse Está uma noite agradável para ir ao cinema Elas desceram a rua Onde estão indo meninas? Gritaram as senhoritas Fern e Roberta De sua varanda do outro lado da rua Lavinia respondeu através do oceano de escuridão Alcine Elite Ver Charles Chaplin Não sairíamos numa noite assim Resmungou a senhorita Fern Não com o solitário por aí Estrangulando mulheres Preferimos nos trancar no guarda-roupa com uma arma Ah, que bobagem Lavinia escutou a porta das velhas senhoras bater e trancar-se E continuou a se afastar Sentindo o bafo quente da noite de verão em ondas tremulantes Por sobre as calçadas tostadas Era como andar sobre uma crosta dura de pão recém-assado O calor pulsava sobre os vestidos Ao longo das pernas Com uma sensação de invasão furtiva E não de todo desagradável Lavinia Você não acredita no que dizem do solitário Acredita? Ah, essas mulheres gostam de ver as próprias línguas dançando Mas Haight McDollins foi morta dois meses atrás Roberta Ferry um mês antes E agora Elizabeth Hansel desapareceu Ah, mas Haight McDollins era uma doidivana Aposto que fugiu com algum viajante Mas as outras, todas elas estranguladas As línguas todas para fora da boca dizem Elas estavam de pé na beira da ravina Que corta a cidade ao meio Atrás delas Estavam as casas de luzes acesas e música À frente havia profundeza Umidade Vagalumes e escuridão Talvez não devêssemos ir ao cinema essa noite Diz Francine O solitário pode nos seguir E nos matar Eu não gosto dessa ravina Olhe só, olhe Lavinia olhou E a ravina era um dínamo Que nunca parava de funcionar Dia e noite Havia um grande zumbido incessante Um constante zunido e murmúrio de criaturas Insetos E uma vida vegetal Cheirava a estufa Vapores secretos E areias movediças E sempre o dínamo negro zumbindo Com fagulhas Como uma forte corrente elétrica Onde pirilampos se moviam no ar Eu não serei Bem Não serei eu voltando por essa velha ravina Tarde da noite Tão tarde assim Será você, Lavinia? Você descendo as escadas E atravessando a ponte E talvez o solitário ali Bobagem Diz Lavinia Nebs Será você sozinha Pelo caminho Escutando seus sapatos E não eu Você totalmente No seu caminho De volta pra casa Lavinia Não sente solidão Morando naquela casa? Ah, solteironas Adoram morar sozinha Lavinia apontou Para o caminho sombreado e quente Que descia a escuridão adentro Vamos pegar um atalho? Eu estou com medo Ah, é cedo Solitário só sai mais tarde Lavinia pegou a outra pelo braço E levou-a pelo caminho totuoso Para dentro da quintura De grilos e sons de sapos E silêncio delicado Como os mosquitos Elas roçaram a grama Chamuscada de verão Carrapichos arranhando Seus calcanhares expostos Vamos correr Ofegou Francine Não Elas viraram uma curva no caminho E lá estava Na profunda noite murmurante À sombra das árvores cálidas Como se tivesse se deitado Ao ar livre Para apreciar As pálidas estrelas E o vento brando As mãos de cada lado Como os remos De uma delicada embarcação Jazia Elizabeth Hansel Francine gritou Não grite Lavinia estendeu as mãos Para segurar Francine Que estava choramingando E engasgando Para, para A mulher estava deitada Como se flutuasse ali O rosto iluminado pela lua Os olhos arregalados e vidrados A língua esticada para fora da boca Ela está morta Disse Francine Aí, ela está morta Morta Ela está morta Lavinia estava no meio De milhares de sombras quentes Com grilos estrilando E os sapos coaxando alto É melhor chamar a polícia Ela disse finalmente Me abraça, Lavinia Me abraça Estou com frio Ah, eu nunca senti tanto frio Em toda a minha vida Lavinia abraçou Francine E os policiais abriam o caminho Pelo capim crepitante Faixos de lanterna Se moviam em todas as direções Vozes se misturavam E a noite avançava Rumo às oito e meia Parece dezembro Eu preciso de um agasalho Disse Francine Os olhos fechados Agarrada a Lavinia E o policial disse Eu acho que já podem ir, senhoras Terão de passar na delegacia amanhã Para responder A mais algumas perguntas Lavinia Lavinia e Francine Se afastaram da polícia E do lençol Sobre aquela coisa Delicada Em cima da gramada Abina Lavinia sentiu o coração Bater alto No meio do peito E também ela Estava com frio Um frio de fevereiro Havia flocos De uma neve repentina Por todo o seu corpo E a lua branqueava Ainda mais Os seus dedos Enrijecidos E ela se lembrou De ter conversado Sozinha com os policiais Enquanto Francine Não parava de soluçar Agarrada a ela Uma voz Perguntou de longe Querem que alguém As acompanhe, senhoras? Não Nós damos conta Disse Ravinia A ninguém E continuaram andando Passaram pela Acariciante E murmurosa Ravina A Ravina de Sussurs E estalidos O pequeno mundo Da investigação Diminuindo de tamanho Atrás delas Com suas luzes E vozes Eu nunca vi Ninguém morto antes Ravina examinou O relógio Como se estivesse A mil quilômetros De distância Em um braço E pulso Impossivelmente Distantes São apenas Oito e meia Vamos pegar Ellen E ir para o cinema O cinema Disse Francine Abrutamente É do que precisamos Temos de esquecer isso Se formos para casa agora Lembraremos E não é bom lembrar Vamos ao cinema Como se nada Tivesse acontecido Lavina Você não está falando sério Pois eu nunca falei Tão sério Na minha vida Agora precisamos rir E esquecer Mas Elisabeth Está lá atrás Era sua amiga Era minha amiga E não podemos ajudá-la Só podemos nos ajudar Venha Elas começaram A subir A encosta da ravina Pelo caminho das pedras No escuro E de repente Ali barrando a passagem Muito imóvel Parado no mesmo lugar Sem vê-las Mas olhando para baixo Para as luzes Em movimentos E o corpo E escutando As vozes do policial Estava Douglas Spalding Ele estava ali plantado Branco como um cogumelo As mãos de lado Olhando fixo Para o interior da ravina Vá para casa Gritou Francine Ele não ouviu Você aí Berrou Francine Vá para casa Saia daqui Ouviu Vá para casa Vá para casa Douglas virou Bruscamente a cabeça Olhou para elas Como se não estivessem ali E sua boca se mexeu Ele deu um gemido Então girou rapidamente Correu Corri em silêncio Subindo as colinas Muito distantes Penetrando a tepe Da escuridão Francine chorava E soluçava E de novo Chorava e soluçava E ao mesmo tempo Continuava a caminhar Com Lavínia Nebs Aí estão vocês Pensei que as senhoras Nunca viriam Disse Ellen Greer Batendo o pé No degrau Da escada De sua baranda Vocês só estão Uma hora atrasados Só isso O que aconteceu Nós Francine começou Lavínia apertou Com força Ao braço dela É que houve Uma confusão Disse Lavínia Alguém encontrou Elizabeth Hansel Na ravina Morta Ela estava morta Lavínia sentiu Ellen ofegou E levou a mão A garganta E quem a encontrou Lavínia segurou Firmemente O pulso de Francine Não sabemos As três jovens ali Na noite de verão Entreolharam-se Eu preciso ir para casa E trancar as portas Disse Ellen finalmente E por fim Ela foi pegar Uma blusa de frio Pois embora Ainda estivesse Muito quente Também reclamou Da súbita noite De inverno Enquanto Ellen Estava ausente Francine Sussurrou freneticamente Por que você não Contou a ela Para afligi-la Disse Lavínia Amanhã Amanhã haverá Bastante tempo E as três mulheres Caminharam pela rua Sobre as árvores escuras Passando por casas Que eram subitamente Trancadas Com a rapidez A notícia havia se espalhado Para fora da ravina Casa a casa Varanda a varanda Telefone a telefone Agora ao passar As três mulheres Sentiam que os olhos As citavam Através das cortinas Das janelas Enquanto trancas Eram fechadas Com o estrépito Que estranha A noite de sorvete No palito A noite de baunilha A noite de sorvete Cremou os impotes De pulsos untados De loção Contra os mosquitos A noite de crianças Correndo Agora repentinamente Puxadas Para longe De suas brincadeiras E isoladas Atrás de vidros Atrás de madeira Os sorvetes Derretendo-se Em poças De lima e morango Caindo nos lugares Onde as crianças Foram arrebatadas E levadas Para dentro de casa Estranhos Os cômodos Quentes Com gente suada Muito apertada No fundo deles Atrás de maçanetras E aldravas De bronze E tacos E bolas De beisebol Fazem Sobre os gramados Sem marcas de pés O traçado Agiz inacabado De um jogo De amarelinha Sobre o chão Quente cozido Da calçada Era como se Instantes antes Alguém houvesse Previsto o frio Glacial Somos loucas De ficar fora de casa Uma noite assim Diz Ellen O solitário Não irá matar Três moças Diz Lavinia Grupos dão segurança E além disso É muito cedo Os assassinatos Sempre acontecem A um intervalo De um mês Uma sombra Atravessou os rostos Aterrorizados Um vulto Assomou por trás De uma árvore E como se alguém Tivesse descerido Um golpe terrível Sobre um órgão Com o punho As três mulheres Gritaram Em três diferentes Tons diferentes Peguei vocês Uma voz Retumbou O homem Saltou na direção Delas Apareceu na claridade Rindo Apoiou-se em uma árvore Apontando frouxamente Para as moças E novamente rindo Olhem Eu sou solitário Disse Frank Dillon Frank Dillon Frank Frank Disse Lavinia Se você Fizer uma criancice Dessas de novo Tomara que lhe encham De tiros Isso é coisa Que se faça Francine começou A rir histericamente Frank Dillon Parou de sorrir Ah me desculpa Vai embora Disse Lavinia Não soube de Elizabeth Hansel Foi encontrada Morta na ravina E você andando por aí Assustando mulheres Não fale mais com a gente Ah então Elas começaram a se afastar Ele fez menção De segui-las Fique bem aí Senhor solitário E fique dando Sustos em si mesmo Vá dar uma olhada No rosto de Elizabeth Hansel E veja ser engraçado Boa noite Lavinia levou as outras duas Pela rua Cheia de árvores E estrelas Francine segurava Um lenço Contra o rosto Francine Foi só uma brincadeira Disse Ellen Voltando-se para Lavinia Por que acha Que ela está chorando tanto Ah nós Nós lhe contaremos Quando chegarmos Na cidade Vamos ao cinema Não importa o que aconteça Pra mim chega Venham já Peguem seu dinheiro Estamos quase lá A botica Era uma pequena Poça de ar Parada Entre os grandes Ventiladores de madeira Que movimentavam Ondas dolorosas De anica E tônicos E refrigerantes Em direção Às ruas Calçadas De tijolos Preciso de um Tostão De balas De hortelã De Silavine Ao boticário O rosto Dele era pálido De feições duras Como todos os rostos Que elas haviam visto Nas ruas Sem vazias Para comermos No cinema Disse Lavine Enquanto o boticário Pesava um tostão De guloseima verde Usando uma concha De prata As senhoritas Estão muito bonitas Mesmo essa noite A senhorita Lavine Parecia bem disposta Essa tarde Quando entrou Pra tomar um chocolate Batido Tão bem disposta E simpática Que alguém Indagou sobre a senhora Ah é? Um homem Sentado junto Ao balcão Viu Observou a saída E perguntou Quem é aquela? Ora Aquela é Lavine A Neves A moça solteira Mais bonita Da cidade Eu disse É linda Ele disse Onde ela mora? Nesse momento O boticário Fez uma pausa Desconfortável O senhor Não fez isso Diz Francine O senhor Não lhe deu O endereço dela Espero Não deu Eu acho que Eu não pensei Direito Ele disse Ah Lá na Parker Street Sabe Perto da Ravina Foi um comentário Casual Mas agora A noite Depois que encontraram O corpo da menina Segundo me contaram Minutos atrás Eu pensei Meu Deus O que que eu fiz? Ele entregou O embrulho Cheio demais Seu tolo Gritou Francine E as lágrimas Encheram seus olhos Desculpe Mas talvez Não seja nada Lavínia estava ali Com as três pessoas Olhando pra ela Olhando fixamente Pra ela Não sentia nada Exceto talvez Um ligeiro Formigamento De excitação Na garganta Ela entregou Dinheiro Automaticamente As balas São de graça Disse o boticário Virando-se para folhear Alguns papéis Bom Eu sei o que eu vou fazer Nesse mesmo instante Ellen saiu da botica A passos largos Vou chamar um táxi Pra nos levar pra casa E não farei parte De nenhum grupo De busca por você Lavínia Aquele homem Não tinha boas intenções Perguntando sobre você Você quer ser a próxima A ser morta Na ravina? Era só um homem Disse Lavínia Virando-se Em um lento círculo Para olhar a cidade Frank Dillon Também era só um homem Mas talvez ele seja O solitário Notaram que Francine Não havia saído Da loja Junto com elas E ao se voltarem Viram-na Chegando Eu fiz com que Ele me desse Uma descrição O boticário Ele me contasse Como era o homem Um estranho Ela disse De terno escuro Meio pálido Magro Estamos todas exaustas Disse Lavínia Eu simplesmente Não vou pegar um táxi Se você conseguir um Se sou a próxima vítima Assim seja Há tão pouca excitação Na vida Especialmente Para uma mulher solteira De 33 anos Então não se importa Em se eu aproveitá-la E de qualquer forma É tolice Eu não sou bonita Ah, você é sim Lavínia Você é a moça Mais adorável Da cidade Agora que Elizabeth está E Francine parou Você mantém os homens À distância Se pelo menos Relaxasse Teria se casado Alguns anos atrás Para de chorar Mingar Francine Chegamos à bilheteria Estou pagando 41 centavos Para ver Charles Chaplin Se vocês duas quiserem Um táxi Vão em frente Eu vou me sentar Sozinha E voltar para casa Sozinha Lavínia Você está louca Não podemos deixar Você fazer isso Elas entraram No cinema A primeira sessão Tinha terminado Era a hora do intervalo E o auditório Mal iluminado Estava espaçamente Ocupado As três moças Sentaram-se Na fleira do meio Envolvidas pelo cheiro De polidor De metal Antigo E observaram O gerente Passar através Das gastas Cortinas vermelhas Para dar um aviso A polícia Nos pediu Que fechássemos Mais cedo Essa noite Para que todos Pudessem ir embora Em um horário decente Por isso Vamos Deixar de mostrar Os filmes curtos E exibir Imediatamente O longa metragem A sessão Terminará Às onze Aconselhamos A todos Irem direto Para casa Não se demorem Nas ruas Viu Isso quer dizer Nós Lavinia Cochichou Francine As luzes Se apagaram A tela Assaltou A vida Lavinia Sussurrou Ellen O que? Quando chegamos Um homem De eterno escuro Do outro lado Da rua Atravessou Ele desceu Pelo auditório Ele está sentado Na fileira Atrás de nós Ah Ellen Bem atrás de nós Uma a uma As três mulheres Se voltaram Para olhar Viram um homem Um rosto branco Ali Tremeluzindo Na claridade Perversa Da tela Prateada E parecia Que os rostos De todos Os homens Flutuavam Ali no escuro Eu vou Chamar o gerente Ellen subiu Pelo corredor Parem o filme Acendam a luz Ellen volta aqui Gritou Lavinia Levantando-se Elas baixaram Seus copos De refresco Cada uma Exibindo Um bigodinho De baunilha Sobre o lábio Superior Que rindo Buscaram Com as línguas Vem Que tolice Disse Lavinia Todo esse alvoroço Por nada Que constrangedor Me desculpem Disse Ellen Com a voz Sumida E o relógio Marcava onze e meia Elas haviam saído Do cinema escuro Para longe Da onda agitada De homens e mulheres Saindo apressados Pela rua Rumo a toda a parte A parte alguma Enquanto riam-se De Ellen Ellen estava tentando Rir de si mesma Ellen Quando você subiu Aquele corredor Gritando Acendam as luzes Eu achei que eu ia morrer Aquele pobre homem O irmão do gerente Do cinema De Racine Ah Eu me desculpei Disse Ellen Olhando para cima Quando Para o grande Ventilador Ainda girando Girando o ar morno Da noite alta Mexendo E remexendo Os odores De baunilha Frambuesa Hotelã E desinfetante Bucal Não devíamos ter parado Para beber Esses refrescos A polícia A polícia Aconselhou Ah que bobagem Da polícia Rio Lavinia Eu não tenho medo De nada O solitário Está a quilômetros De distância Ele não voltará Durante semanas E a polícia Vai pegá-lo Esperem só O filme Não foi maravilhoso Estamos fechando Moças O boticário Apagou as luzes No frio silêncio De azulejos Brancos E lá fora As ruas Ficaram desertas Esvaziando-se De carros E caminhões E gente Luzes brilhantes Ainda encandeciam Nas vitrines Da pequena loja Onde Mônos manequins Levantavam Mãos de cera Rosadas Flamejando Com anéis De diamante Branco azulados Ou pernas De cera Alaranjadas E ornadas Revelando Longas meias De seda Os olhos De vidro azul Dos manequins Observaram As moças Se afastarem Descendo A rua vazia Suas imagens Tremeluzindo Nas janelas Como botões De flor Vistos através De escuras Águas correntes Você acha Que se gritarmos Eles farão Alguma coisa? Quem? Os manequins As pessoas Na vitrine Afra-sine Ora Havia mil Pessoas Nas vitrines Rígidas E silentes E três Pessoas Na rua Os ecos Seguindo-as Como tiros Vindos Das fachadas Das lojas E de um lado A outro Do caminho Quando elas Batiam saltos No pavimento Tostado Uma placa De neon Vermelho Luzia Fracamente Zumbindo Como um inseto Moribundo A passagem Delas Ressequidas E brancas As longas avenidas Se estendiam A frente Balossantes E altas Sob um vento Que tocava A pena Suas copas Frondosas As árvores Ladeavam As três Pequenas Mulheres Vistas Vistas do alto Do tribunal Elas Pareciam Triscados Bem ao longe Primeiro Vamos levá-la Até a sua casa Francine Não Eu levo Vocês em casa Não seja Boba Você mora Longe Em Electric Park Se você Me levasse Até a minha casa Teria de voltar Sozinha Pela ravina E se uma simples Solha Caísse em você Você estaria morta Francine Disse Eu posso passar A noite Na sua casa Você é Que é a bonita E então Elas caminharam Afastaram-se Como três vultos Em roupas Domingueiras Por sobre Um mar Enluarado De gramado E concreto Lavinia Observando As árvores Escuras Que adejavam De um lado E de outro Ouvindo As vozes Das amigas Coxando Tentando rir E a noite Parecia se apressar Elas pareciam Correr Enquanto Andavam Devagar Tudo parecia Apressado E com cor De neve Quente Vamos cantar Disse Lavinia E elas Cantaram Brilha Brilha Lua cheia Elas cantavam Doce Tranquilamente De braços Dados Sem olhar Para trás Sentiam A calçada Quente Arrefecendo Sobre seus Pés Movendo-se Movendo-se Escutem Disse Lavinia Elas Escutaram A noite Os grilos Da noite De verão E o som Distante Do relógio Do tribunal Marcando Onze Quarenta e cinco Escutem Lavinia Escutou Em uma Das varandas O balanço Rangia No escuro E nele Estava o senhor Tello Sem falar Nada com Ninguém Sozinho Fumando Um último Um último Charuto Elas viram A brasa Rosada Balançando Gentilmente Para lá E para cá Agora as luzes Estavam sumindo Sumindo Sumiram As luzes Das pequenas Casas As luzes Das grandes Casas E as luzes Amarelas E as luzes Verdes De alerta De furacão As elas E lampiões A óleo E as luzes Das varandas E tudo O mais Foi trancado Em latão E ferro E aço Tudo Pensou Lavinia Está fechado E trancado E embrulhado E coberto Ela imaginou As pessoas Em suas camas Iluminadas Pelo luar E a respiração Delas Nos quartos Da noite De verão Seguras E juntinhas E aqui Estamos Lavinia Pensou Nossos passos Ao longo Da calçada Ressequida Da noite De verão E acima De nós As lâmpadas Da rua Solitária Despejando Sua luz Lançando Uma sombra Bêbada Chegamos Francine Boa noite Lavinia Ellen Fiquem aqui Essa noite É tarde Quase meia noite Agora Vocês podem dormir Na sala de estar Eu vou fazer Chocolate quente Vai ser bem divertido Francine Abraçava fortemente As duas Não Obrigada Disse Lavinia E Francine Começou a chorar De novo Não Francine Disse Lavinia Eu não quero Que você morra Soluçou Francine E as lágrimas Escorrendo Pelo rosto Você é tão Simpática E boa Eu quero Que viva Por favor Ah por favor Francine Eu não sabia Que isso Havia afetado Tanto você Eu prometo Que telefono Quando chegar em casa Telefona mesmo Eu aviso Que cheguei Bem sim E amanhã Faremos um piquenique Em Electri Park Com sanduíches De presunto Que eu mesmo farei Que tal Você vai ver Eu vou viver Para sempre Você telefone Então Eu prometi Não prometi Boa noite Boa noite Correndo escada Acima Entrou depressa Por uma porta Que bateu E foi trancada Rapidamente Na mesma hora Agora Disse Lavinia Ellen Eu levarei você Até a sua casa O relógio Do tribunal Bateu a hora Os sons Percorreram Uma cidade Que estava vazia Mais do que Jamais estivera Suas ruas vazias E os lotes vazios E os gramados vazios O som Foi enfraquecendo Nove Dez Onze Doze Lavinia contou Com Ellen No braço Você não se sente Estranha? Perguntou Ellen Como assim? Eu penso Quando penso Na gente Fora de casa Aqui na calçada Debaixo das árvores E em todas Aquelas pessoas Seguras Atrás das portas Trancadas Deitadas Em suas camas Somos praticamente As únicas pessoas Andando ao ar livre No raio de Mil quilômetros Eu aposto O som da ravina Cálida Profunda E escura Se aproximava Em um minuto Elas estavam Diante da casa De Ellen Olhando Uma para a outra Durante um longo tempo O vento Soprava O cheiro Da grama Cortada Por entre elas A lua Estava se afundando Em um céu Que começava A nublar Eu acho Que não vai adiantar Muito pedir Para que você Fique Né Lavinia Eu estou Indo embora Algumas vezes Algumas vezes O que? Algumas vezes Acho que As pessoas Querem morrer Você agiu Estranhamente A noite toda Eu só não estou Com medo Disse Lavinia E estou Estou curiosa Suponho E estou Usando a cabeça Logicamente O solitário Não deve estar Por perto A polícia E tudo mais A polícia Está em casa Com as cobertas Até as orelhas Digamos Apenas Que eu estou Me divertindo Precariamente Mas com segurança Se houvesse Alguma chance Verdadeira De algo Me acontecer Eu ficaria aqui Com você Pode ter certeza Disso Talvez Uma parte De você Não queira Mais viver Ah Você e a Francine Francamente Eu me sinto Tão culpada Eu estarei Tomando chocolate Quente No momento Que você Chegar ao fundo Da ravina E caminhar Rumo a ponte Então Beba uma Xícara Por mim Boa noite Lavinia Neves Desceu Sozinha A rua A meia A noite Atravessando O silêncio Da noite Alta De verão Ela havia Casas Com janelas Escuras E ao longe Ouvia Um cão Latindo Em cinco minutos Ela pensava Estarei segura Dentro de casa Em cinco minutos Estarei Telefonando Para a bobinha Da Francine Estarei Ela ouviu A voz Do homem A voz De um homem Cantando Ao longe Entre as árvores Oh Me deu uma noite De junho O luar E você Ela pressou um pouco Mais o passo E a voz Cantava Em meus braços Com todos Os seus Encantos E descendo a rua A fraca luz Do luar O homem Caminhava Lenta E casualmente Eu posso correr E bater Em uma dessas portas Pensou Lavinia Se precisar Oh Me deu uma noite De junho Cantava o homem E ele carregava Um longo bastão Em uma das mãos O luar O luar Em você Ora Veja Quem está Aqui Que hora Que hora Da noite Para estar Fora de casa Senhorita Neves Policial Kennedy Então Era ele É claro Eu acho Melhor Acompanhá-la Até a sua Casa Não Obrigado Eu consigo Chegar lá Mas a senhorita Mora do outro lado Da ravina Sim Ela pensou Mas eu não vou Atravessar a ravina Com homem nenhum Nem mesmo Com o policial Como eu vou Saber que ele Não é o solitário Não Ela disse Eu vou me apressar Eu Esperarei bem aqui Ele disse Se a senhora Precisar de ajuda Dê um grito As vozes Chegam bem Até aqui E eu irei correndo Ah Obrigada Ela seguiu o caminho Deixando-o Sobre uma lâmpada Cantarolando sozinho Ah Aqui estou Ela pensou A ravina Ela estava prestes A dar o primeiro Dos cento e treze Passos Para descer A ribanceira Íngreme Atravessar sete metros De ponte Subir a ladeira Que levava A Park Street E apenas um lampião A iluminar Daqui a três minutos Ela pensou Três minutos Estarei enfiando a chave Na porta da minha casa E nada pode acontecer Em apenas Cento e oitenta segundos Começou a descer Os longos degraus Verde e escuros Rumo ao fundo Da ravina Um Dois Três Quatro Cinco Oito Dez Negraus Contava Sussurrando Sentia que estava correndo Mas não estava correndo Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Dezenove Vinte Ela ofegava Um quinto do caminho Anunciou para si mesma A ravina era profunda Negra Negra E o mundo Ficava para trás Um mundo de gente Em segurança na cama E as portas Trancadas E a cidade A botica Os cinemas Os luzes Tudo se for Apenas a ravina Existia E vivia Negra Imensa Ao redor dela Não aconteceu nada Aconteceu Não há ninguém Por aqui Ah, vinte e quatro Vinte e cinco degraus Lembra-se Daquela Velha história De fantasmas Que vocês contavam Umas das outras Quando eram crianças Ela ouvia Os próprios Sapatos Dos degraus A história Sobre o homem Moreno Chegando na sua casa E você Lê em cima Na cama E agora Ele está No primeiro degrau Subindo para o seu quarto E agora Ele está No segundo degrau E agora Ele está No terceiro degrau E no quarto degrau E no quinto Ah Como vocês Costumavam rir E gritar Com aquela história E agora O pavoroso Homem moreno Está no décimo Segundo degrau E está Abrindo a porta Do seu quarto E agora Está ao pé De pé Ao lado De sua cama Peguei você Ela gritou Era diferente De tudo Que já ouvi Aquele grito Nunca havia Gritado tão alto Assim na vida Parou E ficou Paralisada Agarrada Ao corrimão De madeira E o coração Explodia Dentro dela E o som Do coração Batendo Aterrorizado Enchia o universo Ali Ali Ela gritava Para si E ao pé Da escada Um homem Sob a luz Não Não Agora ele se foi Ele estava Esperando ali Ela ficou Escutando Silêncio A ponte Estava Deserta Nada Ela pensou Segurando o coração Nada Boba Aquela história Que eu contei Para mim mesmo Que tolice O que eu devo fazer As batidas Do seu coração Diminuíram Eu devo chamar o policial Ele me ouviu gritar Ela escutou Nada Nada Eu vou andar o resto do caminho Aquela história boba E começou de novo Contando os passos 35 36 Cuidado Não caia Pelo amor de Deus Não caia Ai começou Idiota 37 38 39 E 40 E mais dois São 42 Quase metade do caminho E mobilizou-se novamente Espere Disse a si mesma Deu um passo Houve um eco Deu outro passo Outro eco E mais um passo Apenas uma fração De instante depois Alguém está me seguindo Ela sussurrou Para a ravina Para os grilos pretos E sapos verdes Escuros Escondidos E o córrego negro Há alguém Há alguém nos degraus Atrás de mim Eu não ouço me virar Mais um passo E mais um eco E toda vez que eu dou um passo Dão outro Um passo e um eco E a voz sumida Ela perguntou a ravina Policial Kennedy É o senhor Os grilos Ficaram em silêncio Os grilos Estavam escutando A noite Estava escutando E para variar Na noite de verão Os prados distantes E as árvores próximas Entravam Todos em animação Suspensa E a folha Moita Estrela E lâmina De grama Cessaram Os seus temores Típicos E escutaram O coração De Lavina Neves E a mil quilômetros De distância Do outro lado De uma terra Desolada Em uma estação Ferroviária Deserta Um único viajante Lendo o jornal Apagado Sobre o bulbo Exposto De uma lâmpada Talvez levantasse A cabeça Escutasse E pensasse O que é isso? E decida É só uma barmota Com certeza Batendo em um tronco Oco Mas era Lavina Neves Era com toda certeza O coração De Lavina Neves E o silêncio Um silêncio De noite de verão Que se estendia Por mil quilômetros Que corria A terra Como um oceano Branco e umbroso Mais depressa Mais depressa E ela descia Os degraus Corra Ela escutou A música De um jeito louco De um jeito tolo Ela escutou A grande onda De música Que assaltava E percebeu Enquanto corria Enquanto corria Em pânico e terror Que alguma parte De sua mente Estava dramatizando Tomando emprestada A trilha musical Turbulenta De algum drama Particular E agora A música A apressava E empurrava Cada vez mais alta Cada vez mais rápida Mais rápida Despencando E correndo Rumo ao coração Da Lavina Só mais um pouco Ela rezava Cento e oito Cento e nove Cento e dez Degraus O fundo Agora corra Atravessa a ponte Ela disse As próprias pernas O que fazer Seus braços Seu corpo Seu terror Avisou a todas As partes De si mesma Nesse momento Branco e terrível Sob as águas Turbulentas Do córrego Nas tábuas Da ponte Ocas e trepidantes Oscilantes Flexíveis Quase vivas Ela correu Seguida pelos passos Desordenados Atrás Atrás dela Com a música Também seguindo A música estridente E ininteligível Ele está aí atrás Não se vire Não se vire Não olhe E se ouvir Não conseguirá se mover Vai ficar muito assustada Apenas corre Corre Atravessou correndo a ponte Oh meu Deus Oh meu Deus Por favor Por favor Me deixe subir Agora a ladeira acima Agora entre as colinas Oh meu Deus Está escuro Tudo está tão longe E se eu gritar agora Não vai adiantar E de qualquer modo Eu não consigo gritar Aqui é o topo do caminho Aqui é a rua Oh meu Deus Por favor Me deixe em segurança E se eu chegar em casa Sem salvo Eu nunca mais saio sozinha Eu fui uma tola Eu admito Eu fui uma tola Eu não sabia o que era o terror Mas se o Senhor deixar Eu chegar em casa Depois disso Eu nunca mais saio Sem a Ellen Ou a Francine Ah aqui É a rua Atravessa a rua Atravessou a rua E correu para a calçada Oh Deus A varanda Minha casa Oh meu Deus Por favor Me dê tempo de entrar E trancar a porta E eu estarei em segurança E ali Coisa tola de reparar Por que será que ela reparou Instantaneamente Não há tempo Não há tempo Mas ali estava De qualquer forma Ao passar correndo No balaústre da varanda O copo de limonada Pela metade Que ela havia abandonado Há muito tempo Um ano Meia noite atrás O copo de limonada Jazendo Calmamente Imperturbavelmente Ali sobre o balaústre Ela ouviu Ela ouviu Os próprios pés Desajeitados Pisarem a varanda E ouviu E sentiu as mãos Investindo contra a fechadura E golpeando-a com a chave Ouviu o próprio coração Ouviu sua voz interior gritando Até que a chave entrou Ele disse Tranca a porta De pressa De pressa E a porta se abriu Agora entra Bata com força E ela bateu a porta Agora tranque Bloqueia Bloqueia Tranca Ela ofegava Miseravemente Tranca 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 bem A porta foi bem Trancada E a ferrolhada E a música parou Ela voltou a escutar O próprio coração E o seu som Diminuindo até o silêncio Em casa Ah, Deus Salve em casa Salva, salva, salva Dentro de casa Ela se escorou na porta Salva, salva Escute Nenhum som Salva, salva Ai, graças a Deus Salve em casa Eu nunca mais saio à noite Eu vou ficar em casa Não atravessarei mais Aquela ravina de novo Nunca mais Salva, salva Ah Segura aqui dentro A porta trancada Espera aí Olhe pela janela E ela olhou Mas não há ninguém lá Ninguém Não havia ninguém me seguindo Ninguém correndo atrás de mim Recuperou o fôlego E quase riu de si mesma É, é claro Que se um homem estivesse me seguindo Ele teria me pegado Eu não consigo correr muito Não há ninguém na varanda Nem no quintal Que bobagem Eu estava fugindo à toa Aquela ravina é tão segura Como qualquer outro lugar Não importa É bom estar em casa A nossa casa é de fato O lugar melhor E mais aconchegante É o único lugar É o único lugar que se possa estar Ela estendeu a mão Na direção do interruptor E apagou a luz O quê? Ela perguntou O quê? O quê? Atrás dela Na sala de estar Alguém limpou a garganta É o único lugar que se possa estar Alguém limpou a garganta Você não tem que queimar livros para destruir uma cultura Apenas levar as pessoas a parar de lê-los Ray Bradbury É o nosso escritor de hoje Aqui no canal Conto um Conto Meu nome é Marcelo Fábaro E que bom que vocês chegaram até aqui Este conto vou dedicar a um rapaz que sempre comenta Faz um trabalho muito legal de comentários no nosso canal E o canal dele é o Coleção Nintendo Então não sei ainda o nome do rapaz Deve ser um rapaz, pode ser uma menina também que gosta de videogame Mas a você, Coleção Nintendo É o conto de hoje Já que você falou sobre Ray Bradbury Ele que é o primeiro É um escritor romancista, contista Que começou fazendo ficção científica Fantasia em fanzines E depois ficou muito conhecido pelo seu famoso Fahrenheit 451 de 1953 Uma das mais renomadas obras de ficção do século XX Outra obra famosa é As Crônicas Marcianas Então ele, as suas obras sempre foram muito adaptadas para a televisão, para o cinema E para a mídia, quadrinhos também Então ele que nasceu em 1920 No estado de Illinois, nos Estados Unidos Morreu agora em 2012 Olha gente, vamos falar sobre o conto Usou muitas figuras de linguagem Figuras de sonoridade Figuras musicais como o Polissíndeto Que é aquela E chegou E fez E subiu Aquela recorrência dos conectivos O E aí no caso E isso imprimiu Um ritmo É claro que ele precisava usar As figuras de linguagem estão aí para você usar São técnicas Você está lá com a paleta de cores Você vai fazer um quadro Você precisa escolher uma técnica E são várias As disponíveis Aos pintores E com o escritor não é diferente Nós temos as figuras de linguagem A metáfora Perífrase Anáfora Polissíndeto Assíndeto Silepsis Você pode usá-las Para imprimir algum efeito Hipérboles Sinestesias Não só nos poemas Como também na prosa E aqui ele usou De uma maneira Adequada Visto que ele precisava Imprimir uma Continuidade No caminhar da menina Para a sua casa E queria um ritmo Bem frequente Bem frenético Até ela conseguir chegar na sua casa Para ir Usar o Plot twist aí Usar a profunda Surpresa A mudança No enredo Eu achei que Esse Elemento Seria que a própria menina Era A assassina Tanto que em determinado Momento Eu até dei uma pesada Na Na minha Narração Quando ela disse Disse Lavínia A Ellen Eu a levarei Até a sua casa Eu ali pensei É claro Se a Lavínia Está tranquila É porque O solitário É ela mesma E aí já tinha dado Até o motivo Antes Que era o Agora sim Lavínia Você é a mais bela Da cidade Ou seja A primeira Ela matou Para ser a mais bela Então aí O escritor Numa inteligência Incrível Ele Criou o suspeito Para a gente pensar Que era o suspeito Por fora Ele criou Outra suspeita Em cima da Lavínia Para os mais espertinhos Falar Não Não era aquele cara de preto Que perguntou Sobre ela No 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 boticário Claro que não Estava muito na cara Que era ele Na verdade É a Lavínia O próprio Autor Está dando a entender Que era o cara de preto Mas que na verdade Era a Lavínia Mas que na verdade Era o cara de preto Ou não Porque ele não fala Quem é Né Simplesmente Chega no final E manda aquele Qual a frase Atrás dela Na sala de estar Alguém limpou a garganta O que é limpar a garganta? Deve ser isso Né Ou seja Ou limpou a garganta dela Né Já passou a navalha Na garganta dela Né Já Não dá para saber quem é Mas Não é a Lavínia Gostei do conto É o estilo comercial Usado pelos escritores Norte-americanos Na primeira Metade do século XX Com um enredo Muito bem colocado Ali Começo Meio e fim Igual as editoras Queriam naquela época Nas revistas Tudo E esse Enquanto a cidade dorme É o nome do livro Que dá Dá nome a outros contos Também Que emprestam o nome do conto Para uma coletânea De Ray Bradbury Ok? Então é isso Gostei A capa bonita Uma capa vermelha A menina subindo Sobre a luz do luar Atrás dela É interessante Bom, sejam muito bem-vindos Espero que essa fase Em que vocês estejam aí Trancados dentro de casa Passe logo Eu espero de coração Que todo mundo fique bem Que não haja Nenhuma complicação Muito maior Do que o transtorno Que nós já estamos passando E de coração Espero que todos vocês Estejam bem E quero mandar um abraço também A nossa grande audiência Que eu verifiquei aqui Nos comentários E no estúdio Ele dá todo um panorama A grande audiência Que a gente tem Fora do Brasil O pessoal aí de Portugal Ouve bastante a gente Queria mandar Mensagens positivas Para vocês Que vocês consigam Retomar a vida normal Aí na Europa O mais rápido possível Tem também Uma grande audiência Nos Estados Unidos Mandar um abraço Também para você brasileiro Que está longe Do nosso país E também Para o pessoal do norte Eu venho recebendo Mensagens Do pessoal de Belém Do pessoal do Amazonas Então o pessoal aí do norte Um grande abraço Também a vocês Nós estamos aqui No Sudeste Estamos aqui Na cidade de São Paulo Rezando Para que tudo fique bem E que a gente possa Logo voltar Para a sala de aula Para garantir aí O ensino E a vida Comum Normal Como deveria ser Para nossas crianças Ok Um grande abraço Para você que está chegando agora Inscreva-se Deixe um likezão aí Que ajuda o canal A aparecer Para mais pessoas E até a próxima E até a próxima